Há momentos na vida em que sentimos tanta falta do passado Que o que mais queremos é sair do sonho e voltar no tempo Eu sonho com aquilo que quero, sou o que quero ser Porque possuo apenas uma vida e nela só tenho uma chance de fazer aquilo que quero Eu tenho felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte Tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos A felicidade aparece para aqueles que choram, para aqueles que se machucam, para aqueles que buscam e tentam sempre E para aqueles que reconhecem a importância das pessoas que passam por suas vidas O futuro mais brilhante é baseado num passado intensamente vivido Você só terá sucesso na vida quando perdoar os erros e as decepções do passado A vida é curta, mas as emoções que podemos deixar duram uma eternidade A vida, a vida, a vida não é de se brincar Porque em um belo dia Se morre A vida, a vida, a vida, a vida, a vida, que me há dado tanto Me deu dois luceros Que quando os abro, perfecto distingo A vida, a vida, a vida, a vida, a vida, que me há dado tanto Me há dado o oído Que em todo seu ancho Grava noite e dias Grillos e canarios Martillos, turbinas, ladridos Chubascos E a voz tan tierna de mi bien amado A vida, a vida, a vida, a vida, que me há dado tanto Me há dado o sonido E o abecedario Con ele as palavras Que penso e declaro Madre, amigo, hermano e luz Afinal, amando A vida, a vida, a vida, a vida, que me há dado tanto Me há dado a marcha De meus pés cansados Com eles anduve Ciudades e charcos Playas e desiertos, montaña Silla-nos E a casa tua, a tua rua E o teu pátio Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su marco Cuando miro el fruto Del cerebro humano Cuando miro el bueno Tan lejos Del malo Cuando miro el fondo De tus ojos claros Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa En tu propio campo Gracias a la vida No miro lento De tus ojos claros Amém.